Galera, estamos em mais um vídeo mundo brauco, galera, estou aqui com o Shadow, então vamos lá, galera Aqui, ó, galera, ele tem esse poder aqui, ó, muito fera Também, galera, é o poder de invisibilidade, galera, ó como ele fica aqui, ó Então, galera, se inscreve aí no canal, que vai estar ajudando muito E o Shadow também vai ficar muito feliz se vocês ajudarem o canal a crescer Eu já caí na água E também deixar o like, galera Então vamos lá, galera Galera, e ele não corre que nem o Sonic, ó, ele corre deslizando Então, galera, é só fazer isso daqui, ó Aqui, pulo, uso invisibilidade, que a gente já vira o Super Shadow Muito da hora, galera A gente já é o Super Shadow Aqui, ó Aqui Pula Bate Boa Então, galera, a gente está aqui, ó, agora na Xemical Então vamos lá Peguei aqui, ó, taca a música, não sei por que aqui Da tela inicial, galera, eu não sei por que Mas tudo bem, então vamos lá Aqui, ó Pula Aí a gente vai pular aqui E voar Não, voar não, né, a gente não voa, a gente é o Shadow, a gente fica em invisibilidade Então, galera, vai se inscrevendo, deixando o like, galera Eu peço muito que vocês ajudem, pelo menos nisso Então vamos lá, galera Deixa seu like, se inscreva no canal e ative o sininho, que isso vai estar ajudando muito Olha aí, galera, quase que a gosminha me pega Galera, eu quero que esse vídeo chegue a meta de pelo menos 50 50 likes E 50 visualizações, galera Isso já vai estar ajudando muito Então vamos lá, galera Agora está a música do fundo sim, galera Então aqui de boa, galera Galera, é muito fácil de destruir esse bicho É só fazer isso daqui, ó Pronto, destruiu Então vamos lá Pronto, de boa Aqui Aqui Aqui, de boa, de boa Abre aqui a porta Pega os anéis Sai correndo E agora vamos continuar aqui, ó Boa E galera Eu acho que, se eu não me engano, galera Tem tempo pra isso daqui, ó Carregar Então vamos lá, galera Ó, eu posso, tipo, usar Agora, ó Ah, não, não, não Vai Às vezes pode trollar eu Então vamos lá, galera Eu vou esperar carregar aqui o negócio Carregou Então vamos lá Não gaste isso à toa Como eu estou usando aqui À toa Porque isso daqui, ó Ajuda muito Opa É que eu não estou gastando à toa À toa, galera É porque também é bom ficar fazendo isso Então vamos lá Peraí, galera Eu vou ver uma coisa Agora eu quero ver o que tem ali Pera É, não é nada Eu acho que deve ser um especial Esteja de mãe Galera, então Quando eu estiver chegando aí na Sky Eu volto aí com vocês Então, galera Estou aqui de volta na Sky Santuário Então vamos lá Vamos lá Aqui, ó Pula Opa Eu sou super também, galera Logo, mesmo não com as esmeraldas, né Que o poder da invisibilidade Usa com a verde Eu já tenho a verde Então, galera, né Explurátil, né Explurátil Será que não falta? Então vamos lá Galera, será que eu consigo mostrar para vocês a caixa do creeper? Consegui, não Não era para ter pegado Mas espero que vocês gostem, galera De ver, galera Que eu estou conseguindo, sim Completar as missões aqui do jogo Logo, logo Vou zerar Então vamos lá Eu caí para fora do mundo Mas tudo bem Nossa Eu subi em um lugar aqui Que não pode subir Galera, aqui, ó É só fazer flup Galera Vamos lá Aqui, ó De boa, de boa Aqui Aqui Então vamos lá Tá, por enquanto tudo de boa Eu não sei se Depois não vai ficar de boa Não sei Opa Então, galera Vamos aqui, ó De boa Aqui, ó Apareceu ali Que você obtém a esmeralda amarela Aqui Porque eu peguei Galera, mas tem uma notícia ruim Eu não vou conseguir gravar muito cedo o Super Sonic O jogo bugou E aí Eu tive que começar Eu tive que começar outro mapa, galera Então Quando eu tiver com todas as esmeraldas Eu trago aí de volta o Super Então vamos lá Galera, ó Então vamos lá Aqui Eu só vou passar essa E aí, galera Já é dos vídeos Ah, galera Eu mereço pegar o Super ali, né Já que eu peguei, né O Creeper Nossa, quase que eu consigo subir ali Vocês viram, galera Então vamos lá Então vamos lá Galera De boa De boa Aqui Então, galera A gente já Acho que A gente já tá passando, né Galera A gente tá passando Mas eu não sei se A gente tá chegando No fim Mas faz um bom tempo Que eu tô querendo mostrar pra vocês A caixa do Creeper E eu não consigo Porque sempre eu pego ela Vocês viram que no vídeo lá Da Sky também Eu peguei E explodi Aí Não deu, né, galera Pra mostrar Mas tudo bem Opa Subi lá pra cima Sem querer Então vamos lá Eu tô com o Super Shadow Aqui, ó Esse é o Super Shadow Porque é só Encostar aqui nos bichos, ó E já era Eu não preciso nem olhar pra frente Aqui De boa, galera Tamo passando Opa Não, não Agora eu não posso Fazer mais nada, galera Porque senão eu morro Eu vou ir com o Super Shadow aqui Pra não ter problema De eu morrer Agora eu vou Prestar mais atenção Então vamos lá Eu vou pular aqui Na mola de novo Aqui, ó Agora eu vou Prestar mais atenção Vou tirar o negócio Aqui, ó Vamos lá Que agora eu não posso Perder mais nenhuma vida Opa Então vamos lá Agora eu pego Essa caixa de anel Pera Cuidado nessa hora Muito cuidado Por isso que eu usei O Super Shadow aqui, ó Então bora lá, galera Passei da fase Então, galera Espero que vocês tenham gostado Desse vídeo Se inscreva no canal Ative o sininho Fui Tchau 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 Tchau